Música Alô, alô, rapaziada, Jorge do Peixe, da Nação Zumbi. Estamos aqui abrindo o palco rock da Virada Cultural 2019, em São Paulo. O pessoal vai dar um rolê para dar uma geral nos equipamentos. O pessoal manda usando nos palcos aí. Vamos nessa. Música Eu costumo usar, na verdade, um processador de voz, de efeitos. Eu usava um Q-Hosped, mas devo passar a usar um Q-Hosped, que também processa a voz e tal. Dá oitavada e dá para fazer um bom uso no palco, com os efeitos legais. Mas, no caso, uma Virada complicada, a correria, um show, vamos fazer dois shows hoje à noite. Também é complicado essa correria toda e viabiliza, às vezes, e trazer equipamentos maiores para aqui para o palco. Mas, é isso. Música Eu não tenho muita preferência, não, cara. Assim, eu sou um cara bem simples. Eu estou tocando com esse Music Man. Ele está comigo desde 1995. E ele é uma série 82, 83. Enfim, ele é um puta baixo, mas ele é muito bom para ao vivo, porque ele tem um puta somzão, ele é ativo. Tem esse braço de carbono e... Eu coloco essas cordas flat e ele tira um puta somzão. Do jeito que eu gosto, sem brilho. O único baixo que não é fenda é que eu tenho. O resto todos são fenda. O resto das duas, quatro, são fenda. Ou seja, três fendas e esse aqui. Cara, eu uso corda flat. Eu não gosto da corda nova, então, para mim, qualquer corda é corda, sabe? Para mim, eu só gosto quando ela fica velha e perde o brilho. Por isso que eu uso a flat, porque a flat já não tem esse brilho e... Eu já uso eles bem altos, da ponte, assim, do braço. Que é para não ter aquele atrito contraste e diminuir. E já sair forte, murro na cara. Isso aí é o amp, cara. Para mim, é um peg, não tem erro. É um amp que eu sempre... Desde quando eu não sabia o que era um aplicador, eu já gostava do ampeg. Então, assim, para mim, é o som que eu gosto de tirar. Se for valvulado melhor, esse aqui é misto. E a caixa, eu gosto muito dessa de 4 de 10. Ela distribui bem o som. Também tem a de 4 de 10 com uma de 18, que também gosto. Mas, enfim, o setup que eu gosto é esse aqui. O pedal, cara, eu já usei bilhões, assim, que nem o Lúcio. Mas, uma hora da minha vida, eu cansei, porque confundia muito. Ele tinha muito delay, ele jogava delay também. Aí eu diminui para um setup bem pequeno. Hoje eu estou só na distração e no oito lavador. Não tinha mais um face, já tinha flanja. Eu tirei e está só esses aí. Completamente diferente dele. E a gente... Por isso que dá certo. Eu tenho viajado com muito pouca guitarra ultimamente, cara. Você levar um set grande, muitas guitarras você não usa e você estraga por causa do transporte. Então, eu estou andando com três guitarras, que eu acho que é suficiente. Eu trouxe uma Jazzmaster da Zaganin, que eu já tenho há alguns anos, que eu comprei. E tem sido uma guitarra que eu tenho usado direto. Trouxe uma Telecaster que eu montei. Eu fiz o braço com o Zaganin. Mas é o corpo de uma... Uma tela de cedro. Uns captadores... Um Guilover no braço. E um Mini Rambunk Gibson na ponte. E eu trouxe também uma Gibson SG. Que é uma prática que eu tenho de andar sempre com a SG. Apesar que, às vezes, eu não uso, mas eu sempre ando com uma. Pedaleiro, eu estou andando com um set pequeno também. Tenho o UAMI. Eu tenho o VENT, que é um simulador do Leslie. O Topanga, que é um super reverb da Catalin Bread, que é legal. O MXR da Delay. O UAMI. Eu uso dois OCDs, que é legal também. Eu curto pra caralho o OCD. Os Rambs que eu uso é esse Mezaburg, que eu já tenho há 20 anos. É um Mezaburg Mark I cabeçote. 60 watts. Com essa caixa Hi-Wat inglesa, com alto-falante Fein. E essa é uma caixa AMZ. MG, desculpa. Do Marcelo Jean Grande. Customizada. Ela tem quatro falantes de 12. Da Celestial. 30 watts. Corda da Dario 010 a vida inteira. O que eu uso no setup da Nação Zumbi é um amatador LP. É uma pele bem preparada para as congas, as turbadoras. Aí vem o uso também no cenário Uweilur, que já é com couro de bode. Aí vem o uso no Zatabate. E daí vai junto com os tambores, com a batera. E aí soma uma boa qualidade musical e bastante mão. É o que acontece com a Nação. Quem é de couro sabe que justamente estão falando. As alfaias, elas remetem o grave que faz a Nação ficar muito forte. A gente usa pele de animal e o tambor é aquilo que todo mundo conhece, alfaias de maracatu. Somando, soma muito grave, a gente está aí da lua junto, fazendo o grave da Nação Zumbi. A gente usa alfaias de maracatu tradicional, aro 20, o diâmetro dela. E a gente costuma dizer que é o coração da banda, assim, que é o que impulsiona, né? Os beats, é assim, é o primitivo e é o moderno ao mesmo tempo, né? Acho que a percussão, as alfaias, é assim, é uma coisa na Nação Zumbi única, né? Mas é isso, é o que a gente sabe fazer. E é o que foi colocado pra gente aí pelos deuses e pelos zumbis. As alfaias, geralmente, dependem muito da madeira que você usa. Você pode usar a madeira de uma árvore, tipo genipapo, macaiba, que são madeiras, assim, mais clássicas. E, enfim, elas são pesadas também, porém, a gente usa uma madeira reforçada. A gente trabalha com as alfaias de maureliano, que é os tambores barra-vento, né? Que é um cara que tem, assim, uma ciência já nesse instrumento. E é, na verdade, a gente usa, pode ser qualquer madeira, né? A gente usa, tem um forro de compensado, sabe? Bem revestido e é isso aí. Somo com meus amigos aqui a parte do ritmo, né? Da banda. E aí, a bateria também, na verdade, pra mim, é percussão, entendeu, velho? Trabalha com ritmo. Ritmo, seja ele algum triângulo, uma bateria, ou um tambor, uma lata, é ritmo, mano. Tem, pra mim, não tem instituição. Aí tá rolando uma Premier. Mas é 26, se não me engano, o bumbo. Uma caixa de 14x6,5. Belezinha porosa. Tô trabalhando com os itens, já. O PDS também, que a gente usa, o equipamento da Roller. Solta base, solta soma de bumbo também. Enfim, interferência de floreados, um negócio. E a gente, junto, a gente, como se fosse o terceiro ou o quarto tambor, né? E ali tem um tambor aqui, tem um aqui, mas tem dois. Junta pra fazer a soma. Galho Super Maravilhoso. Então, essa é a percussão da Nações do B. É isso aí. Galho Super Maravilhoso. 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 Galho Super Maravilhoso.